Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Vamos ao nosso Jornal André Marinho. Flor de Lis diz que fez sexo com o pastor Anderson no capô do carro na noite do assassinato dele. Polícia deflagra a operação para investigar guardiões de Crivella e colhe depoimento de ML. ML, para quem não sabe, é o Marcos Luciano. Ministério Público dá prazo de 20 dias para que o prefeito esclareça sobre os guardiões do Crivella. Em cenário adverso, Crivella articula para abarrar impeachment na Câmara. Agora falando do Estado do Rio, o Rio está prestes a renovar o regime de recuperação fiscal. Exclusivo. Ônibus do Rio serão submetidos à nova racionalização. Bolsonaro confirma auxílio emergencial de 300 reais por mais quatro meses. Polícia não descarta execução em caso de sargento morto após carro em Guiçar em Duque de Caxias. Cachorro é pintado de laranja e preto para parecer um tigre. Você vai saber mais detalhes ao longo do JA. Procurador da equipe de aras ocupará lugar de Dallagnol na Lava Jato. Na coluna FEC, Globo pede ICBF marcar jogo do Botafogo no Brasileiro em dia de compromisso do Flamengo pela Libertadores. Ainda na coluna FEC, que é futebol, esporte e companhia, Vasco e Botafogo se enfrentam na quarta fase da Copa do Brasil. Fluminense terá o Atlético-Goianiense pela frente na competição. Manchester City só aceita Messi se vier sem custo, afirma o Jornal Espanhol. Ainda na coluna FEC, futebol, esporte e companhia, Guedja sobre saída do Flamengo. Se soubesse que seria campeão, talvez pensasse mais. Ainda na coluna FEC, torcedores do Botafogo protestam em frente à sede da CBF sobre o uso do VAR. Ainda na coluna FEC, Danilo Barcelos deixa mensagens de despedida ao Botafogo. Gigante. Ainda na coluna FEC, César testa positivo para a Covid-19 e Flamengo deve ter terceiro goleiro contra o Bahia. Ainda na coluna FEC, diretor de futebol e dois massagistas do Vasco testam positivo para a Covid-19. na coluna FEC, na coluna FEC, na coluna GASB, Narcisa tamboindegui, celebra a gravidez da filha. Barriga mais linda! Ai, que loucura! Ainda na coluna GASB, filho do Leonardo revela que vai se casar após pandemia. Para quem não sabe, é o Zé Filipe, tá, gente? O Zé Filipe vai se casar com a Virgínia Fonseca, né? O Zé Filipe, como diria, abrir paz, né? É apelidado de Zezinho de Goiânia. Muito bem! Ainda na coluna GASB, Anitta surge cacheada para a campanha publicitária. Ainda na coluna GASB, Fátima Bernardes é atacada por apoiadores de Bolsonaro após tweets de Tulio Gadelha. Ainda na coluna GASB, Mariana Weikert fala sobre maternidade e revela que luta contra a balança após a gravidez. Ainda na coluna GASB, em desabafo, Mônica Iosi diz que Bolsonaro foi mais esperto que CQC e que se sente culpa. Ainda na coluna GASB, Gretchen vai se casar pela 18ª vez e ser imune até as 100 convidados em meio à pandemia. Na verdade, vai se casar pela... ou 7ª, 8ª vez, mas enfim, né? Essas outras notícias, você vai saber, junto com algumas notícias, no WhatsApp e com um destaque bizarro e com a última J.A., com a piadinha. O Jornal Amor Mim começa agora. Gente, de todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente, que se entende, que se ama. Isso minha gente, a gente pernambucana. A gente tá junto para o que der, o que vier, a gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Pernambucana. E você aí? É, você aí que tá aí curtindo uma boa o Jornal Amor Mim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara. Dê seu like. Dê seu like bem gostoso. Ah, sim. você vai fazer o canal André Amorim crescer ainda mais no YouTube e vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. e com os canais de comunicação. Quem sabe? Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, canal André Amorim. Ficou canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Amorim. Meu amorim é com M de mamãe final. Canal André Amorim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu abadalado um sininho? Plim, 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 plim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações para receber em primeiras mãos os vídeos do nosso Jornal André Amorim e quem sabe, né, dos meus vídeos aleatórios. E agora, as notícias, por favor. Flor de Lis diz que fez sexo com o pastor Anderson no capô do carro na noite do assassinato dele. Deputada também afirmou ser inocente na sua primeira entrevista após ser acusada como mandante da morte do marido. A deputada federal Flor de Lis disse em sua primeira entrevista após ser acusada como a mandante do assassinato do marido o pastor Anderson do Carmo que fez um sexo no capô do carro na noite do crime em junho de 2019. A cantora Gosto também afirmou que é inocente e reconstituiu os momentos antes da morte. As declarações foram concedidas para uma reportagem exibida no Conexão Repórter do SBT com Roberto Cabrini na noite desta segunda-feira. Fomos na Copacabana andamos no calçadão fizemos brincadeiras andamos na praia depois fomos para o carro ele pegou uma pista deserta não sei dizer o local só se eu for lá talvez eu consiga mas não prestei atenção no caminho. Eu sei que ele chegou em um lugar que tinha muitos carros que tinha muitos carros parados mas não tinha bar nada disso nós paramos ali namoramos que era uma coisa normal nossa na estrada me beijou bastante eu sentei no capô do carro e tivemos relações falei amor amanhã a gente vai acordar cedo né isso foi por volta das duas da manhã e alguma coisa contou Flor de Lys a reportagem a cantora gospel negou que tenha adotado Anderson do Carmo e que o pastor tenha sido seu filho adotivo e gênero antes de se casar a parlamentar também negou que tenha xingado o marido de Traste em momentos ou melhor em mensagens e que se separar dele seria escandalizar o nome de Deus isso não existe não existe escandalizar o nome de Deus se eu tivesse de me separar eu me separaria eu jamais chamaria meu marido de Traste essa mensagem não foi escrita por mim não sei eu quero que a justiça descubra quem escreveu meu celular é tipo um celular comunitário em casa todo mundo tem acesso ao meu celular eu preciso saber quem matou meu marido disse Flor de Lys a deputada negou que tenha mandado executar o marido e afirmou que ainda o ama estou vivendo o pior momento da minha vida não estou preparada para ser preso e não vou ser porque eu sou inocente e a minha inocência será aprovada eu não matei e eu não fiz isso que estão me acusando eu não fiz não é real não é verdade é uma injustiça afirmou casa de swing depois de imenso colíço pela polícia durante a investigação que apontou a deputada como mandante do assassinato do marido revelam também comportamentos divergentes da imagem que a pastora defendia como religiosa o casal frequentava casas de swing e flor de lis chegou a oferecer uma das filhas afetivas do casal a pastores neopentecostais estrangeiros disseram testemunhas a pastora mais uma vez negou as acusações recebia essa notícia com indignação comentou meu marido jamais permitiria troca de casais eu seria o cristal do meu marido ele jamais permitiria me ver sendo tocada por um outro homem completou noite do crime na noite do crime o pastor dizia um ronda corde e não um carro blindado da família que de acordo com a investigação tinha ficado com um filho por sugestão de flor de lis questionado por cabrinha a deputada rebateu isso é mais uma mentira que estão falando a meu respeito foi meu marido que ligou para o meu filho e pediu que levasse para ele o carro esportivo quem é que não sabe quem conhece meu marido sabe muito bem que ele adorava sair com o carro esportivo de acordo com flor de lis na residência de desempenho do tiba em niterói ela e anderson do carro ou anderson do carmo abriram o portão e ela diz que saiu do carro com a bolsa e os sapatos na mão para uma traseira do carro de onde podia ver o marido com o celular na mão e pediu para que ele fechasse o portão a parlamentar diz que entrou na casa e uma de suas netas estava em um quarto do terceiro andar e de lá resolviu os tios eu não sabia o que estava acontecendo nem imaginava que tinha sido algo com alguém de dentro da minha casa porque há muitos tiroteios aqui na rua de baixo corri para cá porque aqui é o quarto das crianças pequenas elas estavam deitadas dormindo ainda todo mundo da casa praticamente estava feliz dizem outro eu comecei a gritar cadê meu nem nem você está onde cadê você e eu vi que era algo porque meus filhos começaram a me segurar consegui descer as escadas e quando eu cheguei aqui minhas filhas trancaram a janela me seguraram aqui para eu não descer só depois que eu ouvi o barulho do carro meu filho falou mãe foi o nem foi o pai mas ele já foi para o hospital relatou polícia deflagra operação para investigar guardiões de Crivella e colhe depoimento colhe depoimento de ML no endereço de Marcos Paulo de Oliveira Luciano ML em Olaria na zona norte do Rio foi apreendido celular laptop que o pessoal chama de notebook dinheiro anotações e um pacote com o nome de Crivella que será analisado a polícia civil deflagrou na manhã desta terça-feira uma operação para investigar um grupo de servidores articulares para impedir o trabalho da imprensa denominado guardiões do Crivella o servidor apontado como chefe do grupo Marcos Paulo de Oliveira Luciano o ML foi um dos nove alvos de mandatos de busca e apreensão e expedidos ele presta depoimento na sede da delegacia de repressão às ações criminosas organizadas e inquéritos especiais Draco e E na tarde desta terça-feira no endereço de ML em Olaria zona norte do Rio foram apreendidos um celular laptop dinheiro anotações e um pacote com o nome de Crivella que será analisado outro alvo da operação da operação de terça-feira Marcos Aurélio Poido Mendes ironizou uma ligação recebida da polícia e recomendou que o policial encaminhasse a intimação para o gabinete do prefeito Marcelo Crivella o titular da Draco delegado William Pena conta que constatou três crimes no esquema revelado pelo RJ2 da TV Globo ele explica que a operação desta terça-feira marca o início da investigação e explica que decidiu cumprir os mandatos na manhã desta terça-feira para evitar destruição de provas na segunda-feira só assisti a reportagem constatei a existência de três crimes a atenta a segurança de serviços de utilidade pública a associação criminosa e a advocacia administrativa imediatamente instalei inquérito e instruí com cópia da reportagem que foi exibida durante a madrugada inteira a sessão de inteligência fez o levantamento das pessoas envolvidas para confirmar que de fato eram servidores da prefeitura e a gente representou no plantão judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na terça-feira contra o delegado foi constatado que os envolvidos eram servidores remunerados da prefeitura pelo portal da transparência da prefeitura foram expedidos mandados de busca e apreensão para nove endereços destes a polícia cumpriu quatro os outros cinco não foram cumpridos por estarem localizados em comunidades e a polícia alegou falta de segurança jurídica para cumprir os mandados a gente teria de ter um aparato para entrar na comunidade incluindo a utilização de aeronave a gente não pode fazer tendo em vista que a decisão do STF não dá os limites do que seria excepcional e causa total insegurança jurídica para que os operadores possam atuar em áreas consagradas contestou o delegado William Pena o STF formou maioria no último dia 18 para limitar o uso de helicópios nas ações policiais apenas para os casos de extrema necessidade os aulas da operação são Marcos Paulo de Oliveira Luciano ML conduzido a Draco para prestar apoio Marcos Aurelio Poido Mendes polícia não cumpriu o mandado por residir em comunidade no Engenho da Rainha contratado por policiais Marcos Leonizou as equipes e orientou os agências a enviar a intimação ao gabinete do prefeito Luiz Carlos Joaquim da Silva Dentinho mandado cumprido com sucesso conduzido para prestar apoio na Draco Ricardo Barbosa de Miranda mandado não cumprido por residir em comunidade José Rogério Vicente Adeliano encontrado e conduzido para a delegacia Daniela Rocha Pinto de Jesus mandado de busca e apreensão cumprido Márcio Ribeiro Santos residente na Mangueira não teve mandado cumprido os demais alvos não foram identificados os materiais apreendidos foram telefones dinheiro computadores anotações e contabilidades que serão analisados prefeitura diz que denúncia na TV Globo é chantagem por publicidade a prefeitura do Rio diz que funcionários ficaram nas portas dos hospitais para esclarecer a população a prefeitura do Rio diz em nota que a denúncia realizada pela TV Globo é uma chantagem para receber dinheiro de publicidade e lamento que o Ministério Público tenha recebido essa denúncia a prefeitura do Rio informa que nenhuma pressão a fará destinar dinheiro de publicidade à TV Globo e reafirma seu propósito de continuar trabalhando em benefício da população finalizando a nota Ministério Público também investiga crime o Ministério Público Estadual MPRJ vai investigar a possível prática de crimes que teriam sido cometidos pelo prefeito Marcelo Crivello do Republicanos pela montagem e manutenção de um serviço ilegal na porta dos hospitais municipais A investigação vai ser feita através de um procedimento preparatório criminal que foi instaurado nesta terça-feira pela Subprocuradoria Geral de Justiça de Ações Criminais e Direitos Humanos do MPRJ Subcriminal com apoio do Grupo de Atribuição Original e Criminal da Procuradoria Geral de Justiça Galcrim Além de associação criminosa e constrangimento ilegal o Ministério Público vai investigar a existência de crime de responsabilidade por parte do prefeito as possíveis irregularidades cometidas no âmbito da improbidade administrativa serão objeto de análise pela terceira promotoria de justiça de tutela coletiva de defesa da cidadania da capital o MPRJ disse Guardiões do Crivella De acordo com a TV Globo funcionários pagos pela prefeitura fariam plantão na porta dos hospitais para impedir o trabalho da imprensa de dificultar denúncias e reclamações de cidadãos cariocas sobre o funcionamento das unidades em grupo de whatsapp eles se auto intitulam Guardiões do Crivella ainda segundo a emissora os funcionários têm a orientação do gabinete do prefeito e recebem até mais de 4 mil reais por mês eles têm escala diária horários rígidos e são ameaçados de desligamento caso descumpram as determinações ministério público da prazo de 20 dias para que prefeito do Rio esclareça sobre os guardiões do Crivella órgão vai verificar se os funcionários estariam com ônus aos cofres do município realizando ações orquestradas com o objetivo de interferir na livre manifestação de cidadãos e da atividade jornalística O Ministério Público do Estado MPRJ instalou nesta terça-feira um inquérito civil para aturar supostos atos de improbidade administrativa cometidos por agentes públicos do município e pelo prefeito Marcel Crivella do Republicanos após a veiculação da reportagem Guardiões do Crivella do RJ2 da TV Globo De acordo com a instituição o MPRJ vai verificar se os funcionários estariam com ônus aos cofres do município realizando ações orquestradas com o objetivo de interferir abordar induzir a erro hostilizar ou de obstaculizar a livre manifestação de cidadãos e atividade jornalística em dependências e a redor de unidades municipais de saúde Como parte da instalação do inquérito civil foi expedido o ofício ao gabinete do prefeito Marcel Crivella com cópia da portaria de instalação para que no prazo de 20 dias sejam prestados os esclarecimentos que entender devidos a respeito dos fatos em especial se tem conhecimento da existência do grupo guardiões do Crivella dos demais grupos mencionados ou de outros grupos afins se integra e ou participa de qualquer desses grupos esclarece a atividade realizada pelos agentes públicos citados com detalhamento das tarefas desempenhadas remetendo a escala de trabalho dos mesmos desde o início de sua nomeação com a respectiva folha de ponto ou outra documentação apta a comprovar a frequência ao trabalho esclareça a relação de agentes públicos que integram os referidos grupos com a respectiva lotação e os responsáveis por sua nomeação além do responsável ou dos responsáveis pela coordenação dos agentes públicos a reportagem guardiões do Crivella funcionais da prefeitura fazem plantão na porta de hospitais para impedir o trabalho da imprensa mostrou agentes comissionados do município atrapalhando a livre manifestação dos cidadãos e o livre exercício da atividade jornalística nos locais a matéria também menciona a existência de ao menos três grupos no aplicativo de mensagens do whatsapp determinados ou denominados guardiões do Crivella com ao menos 243 participantes plantão com ao menos 47 participantes e assessoria especial GBP com ao menos 65 participantes criados com este fim os grupos supostamente coordenados pelo servidor público Marcos Paulo de Oliveira Luciano seriam organizados para que agentes públicos fossem a diversas unidades de saúde com o objetivo de observar filmar atrapalhar e impedir a livre manifestação dos cidadãos e o livre exercício da atividade de imprensa de profissionais que estivessem fazendo matérias críticas à gestão municipal para além de tais matérias relata a portaria outras pesquisas identificaram postagem publicada pelo vereador Paulo Messina em seu perfil em uma rede social em dezembro de 2019 em que o mesmo já denunciava a existência de servidores públicos que se passavam por pessoas comuns também inimigos cidadãos que eram entrevistados pela imprensa sobre irregularidades em unidades municipais de saúde ou os induzindo a erro dessa forma o que se constata que há indícios suficientes de que a prática narrada seja parte de rotina orquestrada pela própria administração pública municipal ocorrendo ao menos desde dezembro de 2019 além do ofício ao prefeito Marcelo Crivella foram expedidos ofícios a secretários municipais ao procurador geral do município e a outros agentes públicos municipais para que relatem se tem conhecimento da existência do grupo Guardiões Crivella ou dos demais grupos mencionados a se integrarem e ou participam dos grupos esclarecendo ainda quais são as atividades desempenhadas pela rede de servidores os demais agentes públicos mencionados nas matérias jornalísticas também serão notificados pelo MPRJ para prestar esclarecimentos sobre sua atuação procedimento preparatório criminal além da apuração cível o Ministério Público do Rio também instalou nesta terça-feira procedimento preparatório criminal para investigar a possível prática de crimes que teriam sido cometidos pelo prefeito Marcelo Crivella pela montagem e manutenção de um serviço ilegal na porta dos hospitais municipais além dos crimes de associação criminosa e constrangimento ilegal previstos nos artigos 288 e 146 do Código Penal será avaliada a prática da conduta criminosa do artigo 1º e inciso 2º do Decreto-Lei 201 de 1967 que dispõe sobre a responsabilidade de prefeitos em cenário adverso Crivella articula para barrar impeachment na Câmara Legislativo decide se abre o processo de afastamento na quinta-feira após denúncia de contratação de comissionados para atrapalhar o trabalho da imprensa diferente do cenário que enfrentou em 2019 quando a Câmara dos Vereadores do Rio não aprovou a abertura de processo de impeachment agora o prefeito Marcelo Crivella está diante de um quadro mais adverso por enquanto o chefe do Executivo Municipal é alvo de dois pedidos de afastamento um assinado pela deputada estadual Renata Souza do PSOL per candidato à prefeitura e outro do vereador Atila A. Nunes do Democratas apresentados após denúncia da TV Globo sobre o uso de funcionários comissionados para impedir o trabalho da imprensa na porta de hospitais municipais A Casa Legislativa vai decidir na quinta-feira se aceita ou não o início da tramitação do processo Para a denúncia ir adiante é necessária a aprovação da maioria simples dos vereadores presentes ou seja 26 votos O placar não está fechado e alguns parlamentares aliados de Crivella além de integrantes do governo tentam articular a rejeição ao pedido A explicativa é de articulação intensa nesta quarta-feira véspera da votação No entanto até mesmo os vereadores da base governista consideram a situação do prefeito flagrante e bem complicada Antes de bater o martelo sobre levar ou não os pedidos ao plenário o presidente da Câmara Jorge Felipe do Democratas submeteu o tema para análise da Procuradoria do Legislativo e também dos técnicos da Secretaria da Mesa e a orientação foi para uma votação pelos vereadores O grupo impedia o trabalho da imprensa Os pedidos foram apresentados após a reportagem da TV Globo mostrar que o prefeito utilizou indevidamente recursos da máquina pública com a contratação de servidores comissionais para atrapalhar e cercear o trabalho da imprensa De acordo com a emissora o grupo Guardiões do Crivella é coordenado por meio de troca de mensagens no WhatsApp com a participação de autoridades entre elas secretários e o próprio prefeito No seu pedido a deputada Renata Souza ressaltou que a existência dos grupos denominados Guardiões do Crivella com figura flagrante na observância dos princípios da probidade administrativa em especial da honestidade imparcialidade e legalidade além de possível crime de responsabilidade Rio está na coluna do servidor de Paloma Saavedra Rio está prestes a renovar o regime de recuperação fiscal sem influência política devido ao afastamento de vício Estado pode conseguir a prorrogação do acordo com a União esta semana Governador em exercício vai a Brasília tratar do assunto Já próximo ao clã Bolsonaro Governador em exercício Cláudio Castro assinou ontem um pedido formal de renovação do regime de recuperação fiscal do Estado do Rio RRF sinalizando que a prorrogação do acordo financeiro com a União pode sim sair do papel esses dias Apesar de o Rio ter ganhado tempo com uma decisão do TCU o prazo de vigência do primeiro período do regime três anos espera no próximo dia 5 O fim do RRF na prática representa o colapso das finanças estaduais e a incerteza do pagamento para o funcionalismo Castro e o secretário de Fazenda Guilherme Mercedes vão cumprir a agenda em Brasília esta semana para tratar do assunto Tudo indica que o presidente da República Jair Bolsonaro vai homologar o regime o que demonstra que até a semana passada antes do afastamento de Wilson Witzel do cargo de governador havia influência política nas tratativas do governo fluminense com o Executivo Federal O Estado do Rio aderiu a RRF em setembro de 2017 a vigência do plano de recuperação é de três anos podendo ser prorrogado por igual período A hipótese de recorrer ao Supremo Tribunal Federal o STF é apontada como a última saída e a equipe do Palácio Guanabara pretende manter as negociações no âmbito administrativo e agora político Exclusivo ônibus do Rio serão submetidos a nova racionalização Prefeitura vai iniciar o projeto por 19 linhas que atendem a Zona Oeste e a ideia é ampliá-lo para toda a cidade Segundo o secretário passageiros farão mais baldeações A solução do Comitê Executivo criado na Secretaria Municipal de Transportes SMTR para resolver o sumiço dos ônibus será um novo processo de racionalização das linhas municipais do Rio A Prefeitura pretende iniciar a implantação do projeto em até 10 dias começando pela reestruturação de 19 linhas que atendem a Zona Oeste A informação foi antecipada ao jornal o dia pelo secretário municipal de transportes Paulo Jobim Filho Ele informou que os passageiros deverão fazer mais baldeações A readequação do sistema vai começar pela Zona Oeste e poderá ser estendida para toda a cidade caso as mudanças surtam efeito positivo A região foi escolhida por ser considerada a mais problemática em questão de transporte público O projeto prevê a modificação de trajetos e de horários e a extinção de linhas além de criação de outras O comitê trabalha com um universo de 59 linhas reclamadas do consórcio Santa Cruz que atende a região com base no canal SMTR com você Desde total 27 tiveram prioridade de avaliação devido ao índice de reclamações das quais 19 tem perspectiva de readequação de frota Os detalhes dos serviços alterados na primeira fase ainda serão divulgados A área mais problemática dos ônibus e BRTs está na zona oeste Distâncias muito longas onde você tem um certo desequilíbrio maior do ponto de vista de retorno dos operadores e onde muitas pessoas têm muita dificuldade de mobilidade O comitê está fazendo um estudo que está praticamente pronto de readequação da frota e das linhas de ônibus na zona oeste que é exatamente onde os problemas estão centrados Eu posso dizer que 27 linhas da zona oeste estão em fase final de readequação afirmou o secretário Estamos olhando a margem de mobilidade da região e verificando Essa linha não tem razão de ser Essa linha pode ser readequada ou podem ser estabelecidos novos horários de entrada e saída É uma forma de racionalização do transporte visando dar mais condições aos usuários Isso vai acabar se estendendo às outras regiões Explicou Segundo Jobim as mudanças também atingiram linhas que fazem ligações da zona oeste com outras regiões Bairros como Campo Grande e Santa Cruz são os principais alvos É importante lembrar que o município passou por uma longa racionalização das linhas no fim de 2015 no governo anterior O projeto recebeu críticas da população que passou a fazer mais baldeações e a esperar mais tempo nos pontos O atual secretário no entanto diz que a intenção é acertar e ficar atento a corrigir possíveis erros Todo estudo precisa primeiro ser feito com uma equipe técnica concorrente com doutores na área de transporte que conheçam a região O ânimo é fazer muito bem feito e com a disposição de fazer melhor Podemos garantir que nada será perfeito porém estamos dispostos a rever sempre as mudanças Concluiu Desde o início da pandemia foram feitas mais de 920 ações de fiscalização e aplicadas 4.339 multas As principais irregularidades encontradas são as de sempre Inuprensa de linhas Má conservação Intervalos Interrupções acima do estabelecido e desorganização dos terminais do BRT Um canal por WhatsApp com a população USMTR com você cujo número é 21 que é o DDD aqui do Rio 98909 3717 Repetindo 21 que é o DDD aqui do Rio 98909 3717 tem auxiliado na revisão das linhas Ajuda financeira só para empresas obedientes O comitê executivo na SMTR foi criado no dia 11 de agosto com prazo de 30 dias para apresentar um relatório com os resultados e propostas de intervenções A medida foi motivada por denúncias da população que apontam para o sumiço ou redução da frota de cerca de 150 linhas regulares Segundo o secretário Paulo Jobim 4 operações já foram realizadas nas garagens e uns pontos e 76 linhas teriam voltado a funcionar Mas reportagem publicada pelo jornal Dia após uma dessas ações mostrou que as linhas voltaram a sumir ou a circular com menos ônibus Programar nova licitação não está em estudo pelas secretarias de transporte mesmo após décadas de descaso do setor Como estratégia para regularizar a oferta de ônibus a prefeitura opta por punir com multas e estuda priorizar empresas que atendem as regras contratuais em detrimento das desobediências caso seja aprovado um projeto de lei no congresso que destina auxílio financeiro ao transporte público para compensar as perdas da pandemia Existe função maior que essa? Eu acho que não opinou o secretário Há três meses do fim do mandato do prefeito Marcelo Crivella a degradação do transporte público também afeta o BRT Conforme a reportagem publicada em julho 54 das 134 estações estavam com serviço interrompido o que representa 40% do total Os motivos são diversos segundo o consórcio desde otimização operacional a vandalismo Neste fim de semana mais cinco estações são alvos de vandalismo e furtos O secretário comentou que 21 estações estão sendo recuperadas conforme já foi anunciado e que conversa com a PM e a Guarda Municipal O Corredor Transbrasil que tinha promessa de inauguração em 2016 continua em novas Especialistas temem prejuízos aos passageiros A engenheira de transportes Eva Wider professora da escola politécnica da UFRJ avalia que racionalizar um sistema que se encontra em condições instáveis de demanda em função da pandemia não parece ser uma medida tão eficiente Flexibilizar a oferta e adaptar a estrutura de algumas ligações mediante alterações temporais monitoradas permanentemente parece mais indicado aponta a especialista que acrescenta não podemos nos esquecer que o distanciamento social precisa ser praticado bem como outras medidas de controle isso influenciará no custo de produção que demandará aumento de tarifa para não prejudicar o combalido orçamento dos passageiros será imprescindível alterar o quanto antes o atual modelo de política tarifária Balde ação Já Alexandre Rojas engenheiro de transportes da UERJ destaca que a racionalização das linhas penaliza o passageiro que passa a fazer mais transbordo é ruim para a mobilidade mas aumentar a tarifa não é uma alternativa principalmente nessa época essa racionalização precisa ser explicitada e não ser uma ação entre amigos beneficiando exclusivamente as transportadoras Bolsonaro confirma auxílio emergencial de 300 reais por mais 4 meses o presidente anunciou que o benefício será até o final do ano após reunião com ministros e aliados no Palácio da Alvarada o presidente da República Jair Bolsonaro confirmou na manhã desta terça-feira que o auxílio emergencial proposto por conta da pandemia do coronavírus será de 300 reais por mais 4 meses agora resolvemos prorrogá-lo o auxílio emergencial por medida provisória até o final do ano o valor definido o valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do Bolsa Família nós decidimos aqui atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal fixá-lo fixá-lo o auxílio em 300 reais afirmou o presidente vou imitar o presidente agora resolvemos prorrogá-lo o auxílio emergencial por medida provisória até o final do ano o valor definido agora há pouco é um pouco superior a 50% do Bolsa Família nós decidimos aqui atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal fixá-lo o auxílio em 300 reais afirmou o presidente o anúncio foi feito após a reunião do presidente com o ministro dos parlamentares aliás no Palácio de Alvarada ao redor de Bolsonaro estavam nomes como presidente do Progresistas Silvio Nogueira do Piauí e os líderes do governo na Câmara Ricardo Barros do Progresistas do Paraná e no Senado Fernando Bezerra do MDP de Pernambuco o pronunciamento foi feito logo após Bolsonaro oferecer um café da manhã a líderes do Congresso para acertar os últimos ajustes da prorrogação do benefício a iniciativa de conversar com os congressistas antes de finalizar a proposta é mais um gesto de aproximação do presidente com o Legislativo o anúncio inclusive foi antecipado no último final de semana por um dos principais líderes do Central o deputado Arthur Lido Progressistas de Alagoas que também estava perto de Bolsonaro nesta terça entre os participantes do encontro também estavam os ministros da Economia Paulo Guedes da Secretaria Geral Jorge Oliveira do Gabinete de Segurança Institucional GSI Augusto Helena e da Casa Civil Walter Braga Neto foram convidados cerca de 20 parlamentares do chamado Centrão e outros alinhados ao governo o benefício foi criado para ajudar trabalhadores informais que perderam renda por conta da pandemia do coronavírus polícia não descarta execução em casos de sargento morta após carro em Guiçai em Duque de Caxias corpo de Bruna Borralho foi enterrado às 11 da manhã no cemitério Jardim da Saudade em paciência na zona oeste do Rio nesta terça-feira a polícia civil não descarta que a sargento Bruna Borralho de 27 anos morta neste domingo tenha sido executada a militar foi alvo de disparos de arma de fogo quando seu carro havia enguiçado na Avenida Presidente Kennedy em Duque de Caxias na Baixada Fluminense o corpo de Bruna foi enterrado às 11 horas da manhã no cemitério Jardim da Saudade em paciência na zona oeste do Rio nesta terça-feira a linha de investigação principal no entanto continua a ser de latrocínio roubo seguido de morte segundo a polícia civil a vítima havia registrado três denúncias de violência doméstica contra o marido uma irmã da vítima usou suas redes sociais para pedir justiça nesta terça-feira que a justiça seja feita e não caia em esquecimento como mais uma vítima ou mais um número para estatísticas de uma violência que só aumenta porque a família não esquece nunca é um vazio que jamais será preenchido tirar uma filha dos seus pais uma irmã tão querida que é o nosso elo forte tirar uma tia dos seus sobrinhos era nosso Bruna era nossa mana como costumávamos nos chamar eu te amo para sempre maninha como está doendo eu queria acordar desse pesadelo e ouvir você me chamando mana fala comigo estou chegando já escreveu Barbar Borralho o crime aconteceu quando o marido da vítima havia parado para consertar o carro um cruz prata que havia aquecido enquanto estava fora do veículo ele ouvia a esposa gritar sobre um assalto em seguida ele realitou a polícia que o escutou dois disparos a irmã de Bruna estava no carro com os filhos sobrevimos a vítima eles foram retirados do carro que foi levado pelos criminosos Bruna foi socorrida para UPA do Pilar em Duque de Caxias mas já deu entrada na unidade sem vida a PM diz que os policiais 15º Batalhão da Polícia Militar em Duque de Caxias foram acionados para checar a entrada de uma mulher ferida por disparo de arma de fogo na unidade de pronto atendimento UPA do Pilar chegando ao local os policiais constataram que a vítima não resistiu aos ferimentos o portal dos procurados divulga o cartaz pedindo informações que possam identificar e localizar os envolvidos na morte quem tiver qualquer informação a respeito da localização dos envolvidos pode anunciar pelo WhatsApp portal dos procurados cujo telefone é 21 988 49 60 99 repetindo 21 988 49 60 99 que é o WhatsApp portal dos procurados e pelos telefones 21 2253 1177 21 2253 1177 que é o disco de denúncia ou 0300 253 1177 repetindo 0300 253 1177 o anonimato é garantido tudo no mais absoluto sigilo o comando militar do leste CML disse que está prestando todo suporte à família além das medidas administrativas cabíveis para elucidação dos fatos Bruno era lotado na 21ª brigada de infantaria paraquedista a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense instalou um inquérito para acurá as circunstâncias da morte equipos da unidade realizam diligências para esclarecer o caso a Secretaria de Estado de Vitimados Servite informa que ofereceu atendimento psicológico e social para a família de Bruna Borralho Cavalcante a equipe psicossocial esteve com a família da vítima e acompanha o caso cachorro é pintado de laranja e preto para parecer um tiro nas redes sociais os internautas repudiaram a atitude se compadeceram pelo cão a expressão dele parece tão triste que vergonha disso ponto é pontuou animais de estimação pintados de coisas diferentes parecendo espécies e personagens estão ficando bastante frequentes desta vez um cão foi avistado achando nas ruas da Malásia país asiático um corpo todo tingido de laranja com listras pretas como se fosse um tiro não se sabe se ele possui um dono nem quem foi o autor da pintura da pintura no animal ele foi encontrado pela associação de animais do país chamada de The Persuade The Persetron Hywin Malaysia e agora os protetores do local pedem que qualquer informação que obtenham sobre um possível tutor informe pelas redes sociais a sociedade de prevenção da crueldade contra os animais da Inglaterra contou ao jornal britânico Metro que é importante entender que realizar esse ato como um pet pode ser confuso e até assustador para alguns além de alguns tipos de tintas serem tóxicos e muito prejudiciais à saúde do animal nas redes sociais os internautas repudiaram a atitude e se compadeceram pelo campo a expressão dele parece tão triste que vergonha disso pontuou um isso me deixou muito irritado coitadinho comentou outro procurador da equipe de áreas ocupará o lugar de Dallagnol na Lava Jato problemas na saúde da família seriam os motivos que levaram Dallagnol a sair do carro após anos de atuação na Lava Jato que levou à prisão e aos bancos dos réus alguns dos mais poderosos nomes do executivo e do legislativo no país o procurador da república Deltan Dallagnol vai deixar a força-tarefa da operação que comanda desde o início das investigações em 2014 o motivo alegado é ter mais tempo para cuidar da saúde da família segundo procuradores próximos em seu lugar deve assumir o procurador Alessandro José Fernandes Oliveira que atualmente faz parte do grupo de trabalho da Lava Jato da Procuradoria Geral da República PGR chefiado pela Subprocuradoria Geral Lindora Maria Arujo era uma das principais aliadas do Procuradoria Geral da República Augusto Aras a toca deve ser oficializada ainda nesta terça-feira já primeiro se é que já não foi autorizada Deltan postou um comunicado em seu perfil no Twitter explicando os motivos de sua saída da força-tarefa a pedido de Deltan para deixar a Lava Jato foi protocolado nesta segunda-dia 31 no Ministério Público Federal do Paraná a permuta deve ser confirmada após as 5 da tarde quando encerra o prazo para contestações ao procedimento interno se nenhum imprevisto surgir Deltan assumirá o posto original de Alessandro no Ministério Público Federal MPF do Paraná a atuação da PGR é uma designação temporária em nota oficial a força-tarefa confirmou as tratativas para a substituição de Deltan D'Aranhol por Alessandro Oliveira a atuação do coordenador da principal operação contra a corrupção do país tem sido alvo de diversas contestações no Conselho Nacional do Ministério Público CNMP órgão que fiscaliza os trabalhos dos procuradores denúncias feitas por políticos como Cátia Abreu do PT do Tocantins e Renan Calheiros do MDB de Alagoas pediam seu afastamento do caso contudo o procurador vem relutando a deixar a Lava Jato qualquer um de nós teria saído antes na situação do Deltan porque trabalhar na LJ não é um exercício fácil todos nós temos desde cá esforço extra para continuar trabalhando não havia como compatibilizar a Lava Jato com questões de saúde da família disse o procurador do Regional da República Januário Paludo que integra a Lava Jato a informação sobre a saída de Deltan da equipe foi antecipada pela CNM Brasil a Força Tarefa de Curitiba também tem sido alvo de áreas que já disse ser preciso uma correção de rumos na operação para evitar o que chama de excesso o procurador-geral foi ao Supremo Tribunal Federal exige acesso ao banco de dados da operação que contém informações sigilosas sobre os investigados a investida porém foi barrada pelo ministro Edson Fachin relatou do caso na corte no ano passado a imagem de Deltan sofreu desgaste após ter diversas mensagens via aplicativo celular exposta pelo site Vintercept Brasil o episódio batizado de Lava Jato mostrou que ele mantinha em contato frequente com o então juiz da operação Sérgio Moro com quem trocava informações sobre o caso as conversas levantaram suspeitas sobre uma possível imparcialidade do magistrado ao julgar os processos relacionados à operação eles negam a autenticidade das mensagens divulgadas apoio a força-tarefa da Lava Jato afirmou em nota que Deltan desempenhou com retidão denudo esmero e abnegação suas funções reunindo raras qualidades técnicas e pessoais a liderança exercida foi fundamental para todos os resultados que a operação Lava Jato alcançou e os valores que inspirou certamente continuarão a nortear a situação dos demais membros da força-tarefa que prossegue no caso diz a nota o procurador Robson Pozzobon colega de trabalho de Deltan também destacou o trabalho do chefe da força-tarefa Deltan do Aranhol fará muita falta na força-tarefa Lava Jato sua imensa contribuição ao caso fez toda a diferença agora o importante é que se dedique ao máximo a sua família mais uma vez acerta em sua escolha e tem nosso total apoio e admiração afirmou em seu perfil no Facebook o ministro Sérgio Mour que já defendeu Deltan em ataques a Lava Jato também se manifestou sobre a saída do procurador do comando da operação em Curitiba Parabenizo o procurador Deltan da Aranhol pela dedicação à frente da vossa tarefa da Lava Jato em Curitiba trabalho que alcançou resultados sem paralelo no combate à corrupção no país apesar da sua saída por motivos pessoais espero que o trabalho da FT possa prosseguir quem é Alessandro Oliveira que deve assumir a força da EFA da Lava Jato Alessandro Oliveira de 40 anos nasceu em Curitiba ingressou no Ministério Público Federal de 18 anos ele entrou no MPF do Paraná em 2012 além ou melhor antes de integrar a equipe de Lindor o procurador já trabalhou no grupo de trabalho da Lava Jato na gestão da ex-procuradora geral Raquel Dodge e é especialista em colaborações premiadas antes de entrar para as investigações criminais atuou como procurador regional eleitoral no estado do Paraná entre 2013 e 2017 Oliveira é mestre em Direito das Relações Sociais pela UFPR é professor em disciplinas com ênfase no Direito Criminal e processual penal desde 1996 e docente nas disciplinas de Persecução Patrimonial e Administração de Bens na Escola Superior do Ministério Público da União Alessandro é o procurador mais antigo na Procuradoria da República no Paraná que aceitou a permuta com Dallagnol entre os colegas é visto como um procurador com bom conhecimento técnico e teórico além da experiência na Lava Jato em Brasília PGR procuradores da Força de Tarefa dizem acreditar que vai se empenhar ao máximo para manter o ritmo de trabalho e todos os resultados da operação Globo PED e CBF marca jogo do Botafogo no Brasileiro em dia de compromisso do Flamengo pela Libertadores emissora ainda não tem acordo para transmitir competição sul-americana sem acordo com a Comebol pela Libertadores a Rede Globo pediu para a CBF marcar os jogos entre o Botafogo Bahia e Corinthians Atlético Goiâniense para o dia 30 de setembro os jogos válidos pela primeira rodada do Brasileiro acontecem no mesmo dia e horário de Flamengo independente de Elbaia de Equador ou do Equador e São Paulo e River Plate da Argentina pela principal competição da América do Sul a Rede Globo ainda busca um acordo com a Comebol para recuperar os direitos da Libertadores a entidade procurou concorrência da Globo na TV aberta e a mais animada com a possibilidade de adquirir o torneio é a Rede TV a emissora Carioca no entanto conseguirá firmar um acordo com a entidade da América do Sul Corinthians e Atlético Goiâniense e Botafogo Bahia são jogos atrasados por causa das finais estaduais que envolviam o Timão e o Tricolor Salvador eles são válidos pela primeira rodada do Brasileiro Vasco e Botafogo se enfrentam na quarta fase da Copa do Brasil Fluminense terá o Atlético Goiâniense pela frente na competição a quarta fase da Copa do Brasil a última antes das oitavas de final quando entram os times da Copa Libertadores e os campeões da Série B do Campeonato Brasileiro na Copa do Nordeste da Copa Verde terá um clássico carioca nesta terça-feira a Confederação Brasileira de Futebol CBF realizou o sorteio dos cinco confrontos desta etapa e ficou definido que o Botafogo terá pela frente o Vasco de acordo com o sorteio dos mandos de campo o Botafogo será mandante na rotina de ida no estágio do Engenhão no Rio de Janeiro a volta acontecerá no estágio São Januário as datas de todos os confrontos serão confirmadas em breve pelas diretores de competições da CBF a quarta fase da Copa do Brasil terá outro duelo entre os clubes da Série A o Fluminense jogará contra o Atlético Goianiense e terá disputar a classificação as oitavas de final fora de casa em Goiânia por coincidência os dois times se enfrentarão nesta quarta-feira no estágio Marcanan no Rio de Janeiro pela sétima rodada também na elite nacional o Ceará terá pela frente o Brusque o único representante de fora das duas principais divisões do futebol brasileiro o clube catarinense é o atual campeão da Série D a quarta divisão e começou a Série C com três vitórias em quatro jogos os outros dois confrontos desta fase envolvem times da Série D a ponte preta atéá pela frente o América Mineiro e saia a mandante no jogo de ida o mesmo acontece com o Juventude campeão da Copa do Brasil em 1999 contra o CRB os cinco vencedores dos confrontos avançam as oitavas de final e se juntam o Atlético Paranaense Corinthians Flamengo Grêmio de Futebol Porto Alegrense Internacional de Porto Alegre Palmeiras São Paulo e Santos que são os times da Libertadores Red Bull Bragantino campeão da Série B Fortaleza vencedor da Copa do Nordeste e Cuiabá detentor do título da Copa Verde vencedor da Copa do Nordeste do ano passado diga-se de passagem e Cuiabá da Copa Verde se eu não me engano ou do ano passado ou do começo deste ano mas enfim confiar a rodada de ida da quarta fase Ponte Preta e América Mineira Brusque e Ceará Botafogo e Vasco Fluminense e Atlético e Goianiense e Juventude e CRB confiar a rodada de volta da quarta fase América Mineira e Ponte Preta Ceará e Brusque e Vasco da Gama e Botafogo Atlético e Goianiense e Fluminense e CRB e Juventude Manchester City só aceita Messi se vier sem custo afirma o jornal espanhol Pepe Guardiola teria conciliado o argentino seguindo Barcelona caso não consiga a liberação Manchester City é um dos clubes mais cotados para contratar Lionel Messi que deseja deixar o Barcelona porém segundo informações do jornal Mundo Desportivo o clube inglês ou deve ser Mundo Deportivo quer dizer Mundo Desportivo o clube inglês só vai contratar o jogador se ele vier sem custo Pepe Guardiola já teria escutado de alguns clubes de alguns dirigentes do clube a impossibilidade de fazer negócios ainda que o valor seja bem abaixo da multa recisória proposta pelo Barcelona 700 milhões de euros ou 700 milhões de euros o treinador espanhol teria aconselhado que o argentino siga no Barcelona até o fim de contrato caso não consiga a liberação o clube prefere não arriscar e acabar entrando em uma nova batalha jurídica contra a FIFA devido ao fair play financeiro fator esse que quase deixou o Manchester City fora das duas próximas ligas das duas próximas ligas dos campeões ou das duas próximas Champions League da UEFA analisou sua saída do clube rubro-neiro se eu soubesse que seríamos campeões na Libertadores com o Flamengo talvez tivesse pensado mais nisso não sair né mas não me arrependo de ter tomado a decisão declarou torcedores do Botafogo protestam em frente a sede da CBF sobre os do VAR os botafoguenses levaram faixas com desejos contra o VAR e pedindo a saída de Leonardo Gaciba presidente da comissão de arbitragem a torcedora do Botafogo segue revoltada com os do VAR no campeonato brasileiro nesta terça-feira um grupo de alvinegros fez um protesto em frente a sede da Confederação Brasileira de Futebol o CBF os botafoguenses levaram faixas pedindo o fim do VAR e a saída de Leonardo Gaciba presidente da comissão de arbitragem vóa Gaciba Botafogo é líder fim do VAR vá vá vamos arrumar resultados CBF é a fábrica de ladrões e igualdade nos critérios para todos os clubes do Brasil foram textos que puderam ser lisos nas faixas além disso havia uma simulação de uma TV com Vargonha na tela o primeiro lance que o Botafogo reclama seria um pênalti em Bruno Nazário contra o Fortaleza diante do Atlético Mineiro o Alvineiro teve um gol anulado após toque de mão de Babi mas a bola já havia desviado antes também na mão do adversário em seguida o VAR não expulsou Mateuzinho do Flamengo após a dor de entrada em Caio Alexandre e também houve invasão do oponente na cobrança de pênaltis de Gabigol na Copa do Brasil ainda sem VAR a reclamação foi de um pênalti não marcado em Kevin e um toque de mão no gol do Paraná fechando a sequência de erros na última rodada ou melhor fechando a sequência de erros na última rodada a reclamação foi no segundo gol anulado quando a arbitragem marcou falta de Babi na origem do lance na Copa do Brasil ainda sem VAR a reclamação foi de um pênalti não marcado em Kevin e um toque de mão no gol do Paraná fechando a sequência de erros na última rodada contra o Inter de Porto Alegre a reclamação foi no segundo gol anulado quando a arbitragem marcou falta de Babi na origem do lance após o duelo com o Inter de Porto Alegre o presidente Nelson Mufarres defendeu Gatito Fernandes afirmando ter sido uma atitude de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uma formidade de critérios por parte da arbitragem além disso afirmou que o Botafogo é sistematicamente prejudicado com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo a reação do Gatito foi a de quem está saturado com a série de equívocos e ausência de uniformidade de critérios por parte da arbitragem ninguém aguenta mais isso o grupo tem trabalhado duro de forma extremamente profissional diante de uma série de dificuldades e o que queremos é o básico que é disputar em igualdade simples assim não podemos aceitar sermos sistematicamente prejudicados com interpretações equivocadas do VAR e do juiz em campo são 5 jogos consecutivos de graus prejuízo e lá na frente esses pontos vão fazer falta não tem como competir dessa forma a essência de uma competição é a sumetria de condições para as partes em disputa é esse mínimo que querem os botafoguenses amanhã iremos a CBF expor nossa insatisfação e abrir uma representação contra a atuação da arbitragem disse Danilo Barcelos deixa a mensagem de despedida ao Botafogo gigante o jogador rescindiu com Alvinegro na última segunda-feira e foi anunciado como reforço do Fluminense a negociação entre Botafogo Fluminense e Danilo Barcelos ocorreu rapidamente na última segunda-feira após pedir a rescisão de contrato pela manhã no Alvinegro o jogador foi anunciado pelo Tricolor horas depois em depoimento que o boletim do CE teve acesso o lateral deixou uma mensagem de despedida ao vice-presidente de futebol Marco Agostinho boa noite irmão gostaria de agradecer em meu nome e da minha família por tudo que fizeram por mim todo cuidado e respeito reitero minha admiração gigante por você pelo presidente Nelson Mufarrete e pelo Montenegro vive aqui dias espetaculares que guardarei por toda a minha vida escreveu Danilo antes de completar Botafogo é gigante e eu pude ver isso de perto e me entregar com toda a minha alma a saída é uma escolha minha sim mas saiba que meu coração sempre lembrará dos bons momentos que vivi com vocês todos os dias são especiais obrigado por tudo Deus abençoe você e sua família sempre mestre encerrou o lateral César e algo mais cedo divulgou que um jogador do elenco testou positivo mas não revelou sua identidade agora a tendência é que Domenic Torrent escale Gabriel Batista para o confronto já que o jogador é considerado terceiro na linha de sucessão do gol há também a opção de Hugo Souza promessa das categorias de base mas que ainda não estreou nos profissionais diretor de futebol e dois massagistas do Vasco testam positivo para a Covid-19 além dos três jogadores já diagnosticados nesta terça-feira André Mazzucco também está infectado a terça-feira não foi de boas notícias no Vasco da Gama além dos zagueiros Ricardo Graça Breno e Verley ou Erley na verdade outros integrantes do clube também testaram positivo para o novo coronavírus segundo o portal Fox Sports André Mazzucco diretor de futebol da equipe e dois massagistas também foram infectados com o vírus o Vasco não vem tendo sorte na luta contra a doença Bruno Gomes Bruno César e Vinícius já foram contaminados pelo vírus de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa da Band Ricardo Graça tem sofrido com sintomas da doença e apresentou febre e dores no corpo o clube deve entrar bastante modificado contra o Santos nesta quarta-feira a doença e e Filho de Leonardo revela que vai se casar após pandemia. O cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, revelou que pretende se casar com a namorada Virgínia Fonseca assim que a pandemia acabar. O casal participou do programa Dona Pan, comandado por Léo Dias e Ligia Mendes, e contou que se conheceu pela DM do Instagram. Além disso, Virgínia disse que fez recentemente uma lipoaspiração HD, procedimento pelo qual muitas famosas estão submetendo. Eu já tinha feito uma lipo há um ano atrás, então na frente, barriga, eu não precisava fazer. Estou com uma enfermeira 24 horas por dia, pois eu tomo remédio o tempo todo, revelou. Já Zé Felipe afirmou ser adepto ao Botox. Eu não voltei para fazer o retoque, por isso estou com a sobrancelha falhada, contou. Anitta surge cacheada para a campanha publicitária. Sessão foi realizada aqui no Rio de Janeiro. Anitta já usou diversos tipos de cabelos, e recentemente a cantora surgiu cacheada. A mudança foi feita para uma campanha publicitária de primavera-verão da marca Colt. A cantora se divertiu durante a sessão de fósseis realizadas aqui no Rio de Janeiro com looks esportivos, jeans e em alfabetaria, que mostram que tanto ela quanto as mulheres amam inovar nos looks, nas poses, na aparência, com peças, um guarda-roupas energético, eclético e para todas as vocações. A campanha foi fotografada por Mariana Maltoni, styling de Daniel Lueda e beleza de Henrique Martins. Lembrando que este é o seu jornal, André Amorim, o jornal cheio de notícias até o fim. E vem aí mais uma notícia para você. Narcisa Tamborindegui, celebra a gravidez da filha. Barriga mais linda! Catarina, ou Catarina e o Rampeter, tem 29 anos, e é a filha mais nova de Narcisa, fruto de seu casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau e o Rampeter. A socialite Narcisa Tamborindegui, será a avó pela primeira vez, e aproveitou para comemorar a gravidez da filha, Catarina e o Rampeter. Com 53 anos, Narcisa publicou algumas fotos da filha em seu Instagram, na segunda-feira, dia 31, e a elogiou. Encantada com a barriga mais linda do mundo! Comentou Narcisa na publicação. Um dia antes, no sábado, dia 30, Catarina também publicou as fotos mostrando a barriga e revelou que está com 24 semanas de gestação. Narcisa aproveitou para fazer elogios. Maravilhosa! A mais linda da barriga do mundo! Catarina e o Rampeter, tem 29 anos, e é a filha mais nova de Narcisa, fruto de seu casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau e o Rampeter. A socialite também é mãe de Mariana Tamborindegui de Oliveira, filha do diretor José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Bonin. A jovem anunciou a gravidez no dia 9 de agosto, em outra publicação no Instagram, e recebeu vários comentários a parabenizando, incluindo da jornalista Gloria Maria. Já na publicação de Narcisa, um seguidor brincou e adaptou o bordão da socialite. Ai, que loucura! Vai falar sobre gravidez. Ai, que barriga linda! Ai, que vovó! Ai, eu sou Narcisa e tem cada uma. Vai vendo! Fátima Bernardes é atacada por apoiadores de Bolsonaro após tweets de Túlio Gadelha. O deputado federal questionou uma ação do ministro da Economia, Paulo Guedes. O nome da apresentadora, Fátima Bernardes, se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, depois que seu namorado, deputado federal Túlio Gadelha, questionou uma ação do ministro da Economia, Paulo Guedes. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro não gostaram da crítica de Túlio e atacaram a apresentadora. Bolsonaro, por que o Banco BTG, fundado por Paulo Guedes, pagou 370 milhões com uma carteira de crédito do Banco do Brasil, que vale 3 bilhões de reais, escreveu Túlio Gadelha no Twitter. Após o questionamento, apoiadores de Bolsonaro passaram a se referir a Túlio como namorado de Fátima Bernardes, já que certa vez o deputado federal disse que não gosta de ser lembrado apenas por namorar a apresentadora. Mariana Weikert fala sobre maternidade e revela que luta contra a balança após a gravidez. O modelo revelou que engordou bastante na amamentação e que procurou a ajuda de um profissional. Mariana Weikert, que deu à luz seu segundo filho recentemente, disse que está lutando contra a balança e que não se sente satisfeita com seu corpo. A modelo, que atualmente é apresentadora e repórter do Domingo Espetacular, da Record, contou em seguidores do Instagram que está quase 2 quilos acima do peso que tinha durante a gravidez e que engordou mais durante a amamentação. Estou quase 2 quilos acima de quando estava grávida. Eu tinha um bebê na minha barriga, tinha uma placenta, tinha um útero mil vezes maior do que o de hoje, mais sangue, leite, enfim, engordei muito mais na amamentação do que na gravidez, contou. Isso é sem vergonhice, ansiedade, louco é mesmo, sei lá, me permitindo coisas absurdinhas, bolos mil, delícias mil, claro que penso no filho e tento me nutrir de muitos legumes, cereais e tudo indicado. Mas estou safado e me permitindo coisas que talvez não deveria me permitir todo santo dia e nessa quantidade que estou me permitindo. Pirei o cabeção. Mas Mariana disse que não pretende lutar contra a balança por conta própria e que por isso procurou ajuda profissional. Mariana também disse que os quilos a mais fizeram com que sua autoestima ficasse abalada. Tenho de focar na minha autoestima também. Estou em licença e focando em casa e nas crianças o dia inteiro. Isso me faz tirar mais o cabeção. O fato de não ter nada que me sirva também me faz não querer acompanhar minha filha na pracinha. Enfim, estou em uma fase desequilibrada e vou começar o plano que a clínica me sugeriu, afirmou. Quero pedir apoio para vocês. Ao invés de vocês falarem, imagina, aproveita, se joga, come mesmo. Já me joguei gente, estou comendo, preciso de ajuda e que me falem. Vamos lá, você vai conseguir. A cabeça está meio maluca agora. No começo é sempre o mais difícil. Finalizou pedindo apoio dos fãs. Em desabafo, Mônica Iosi diz que Bolsonaro foi mais esperto que CQC e que sente culpa. Iosi participou do Conversa Com Bial e relembrou as entrevistas que fazia com o Político na Band. O programa Conversa Com Bial de terça-feira, dia 1º, teve como uma das convidadas, Mônica Iosi. A artista está em Portugal, onde está gravando uma participação na série baseada no livro A Crônica dos Bons Malandros, Mário Zambujal. E aproveitou a entrevista para relembrar a época em que foi repórter do CQC na Band. No humorístico, ela fazia a cobertura política e entrevistava personagens de Brasília, como o atual presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro foi muito mais inteligente do que eu. Ele sabia que podia se utilizar a oportunidade que o programa proporcionava para espalhar seu discurso. Ele ainda não era um cara muito conhecido, então para ele era bom. Iosi lamenta que ao tentar denunciar o que acontecia de errado na política, tenha dado visibilidade aos parlamentares. Quem mais deu voz ao Jair foi o CQC. A gente não pode se eximir dessa culpa. E sim, eu me arrependo de ter falado com ele tantas vezes. Gretchen vai se casar pela 18ª vez. E cerimônia terá 100 convidados em meio à pandemia. Aos convidados serão servidas comidas da culinária saudável, além de comidas típicas da cozinha paranaense. Gretchen vai se casar pela 18ª vez. A canteira vai celebrar a união com o músico Esdras de Souza no dia 30 de setembro no Belém do Pará. De acordo com o portal Yahoo, a cerimônia serve para 100 convidados, mesmo em meio à pandemia do coronavírus. Yahoo! Questionada pelo portal sobre a festa durante a pandemia, a assessoria da cantora alegou que eles se preocuparam com o distanciamento social. E na entrada e nas mesas, terão quatro totens de álcool em gel, além da distribuição de máscaras. Detais da cerimônia. Ainda de acordo com a assessoria de Gretchen, elas usarão vestido de noiva da boutique Noiva dos Sonhos e chegará em um barco popopó típico da região. Já os convidados... Ou popopô, barco popopô. Típicos da região, lado de Belém do Pará. Ou lado do Pará, na verdade. O barco popopó por causa do motor no barco. Popopopó, né? É assim mesmo. Então, detalhes... Isso, quem me falou do barco popopô, ou pelo que eu já ouvi falar, foi uma colega minha, uma antiga colega minha de trabalho, né? Eu trabalhei com ela na época do Grupo Trigo, onde eu fiquei até maio deste ano, maio de 2020. Mês em que fui desligado da empresa por causa exatamente da pandemia. Mas voltando ao assunto da Gretchen. Detais da cerimônia. Ainda de acordo com a assessoria de Gretchen, elas usarão vestido de noiva da boutique Noiva dos Sonhos e chegará em um barco popopô típico da região. Já os convidados serão servidos comidas da culinária saudável, além de comidas típicas da cozinha parainhense. As duas filhas de Esdras de Souza serão as daminhas. E como é o cake designer Milton Sanz, a produção de um bolo, que terá cinco andares recheados com castanha do Pará, que foi escolhido por Gretchen e Esdras. Gretchen e Esdras se conheciam em Belém do Pará através de Fafás de Belém em um evento. Após assistir a uma apresentação de Esdras, Gretchen o convidou para participar de um projeto musical da cantora, mesclando saxofone com música eletrônica. Recentemente, Gretchen lançou a música Tantimida, com participação do noivo Esdras de Souza e do filho Gabriel Miranda, que reside na França. Primeira notícia a ser de mentira. O médico italiano Roberto Petrella acerta ao alertar sobre vacina contra a Covid-19 e farsa do coronavírus. O médico italiano Roberto Petrella está dando informações corretas ao falar que você não deve tomar vacina contra o coronavírus e que a Covid-19 é uma farsa e significa certificado de identificação de vacinação. Antes mesmo da pandemia da Covid-19 se tornar uma realidade em nossas vidas, nós do boas.org alertávamos sobre o fake... sobre a fake news, sobre a saúde e a influência delas na vida das pessoas. Temos até uma apresentação na Fiocruz em 2019 que vê o livro e mostra isso. Hoje, vamos falar sobre mais um desses perigosos voados. Desta vez, um vídeo de um médico italiano chamado Roberto Petrella começou a circular na internet. Na filmagem que nós iremos colocar no site, ele alerta para um suposto perigo das vacinas e farsa da Covid-19. Confio em algumas das mensagens que circulam online. Doutor Roberto Petrella, médico italiano. O vídeo dele já foi apagado do YouTube. Sorte que alguém salvou o relato do médico italiano sobre o China vírus, dizendo a verdade por trás dessa pandemia farsante e o controle populacional executado através da vacinação geral. Quem não gostar, provem que é mentira, já que há medicação efetiva e barata e os dados de vítimas são fraudes que Jesus Cristo, o Cordeu Divino, tem a piedade da humanidade, já estão sofridas. Doutor Roberto Petrella torna público e há vírus italianos e não só sobra a Covid-19. Covid-19 não é o nome de nenhum tipo de vírus, mas o nome do programa de despovoamento mundial. C, Certificate. O, Of. V, Vaccination. E D, Identification. Os direitos de liberdade das pessoas estão sendo retirados, impondo a ditadura globalista do tipo uso obrigatório da máscara, cerca sanitária e muito mais que venha a caminho. Agora vamos combinar, né? Será que médico italiano Roberto Petrella acerta ao falar sobre vacina contra a Covid-19 e farsa do coronavírus? Enquanto diversos profissionais de saúde se esforcem em combater a Covid-19, alguns médicos parecem jogar contra e espalham, muitas vezes involuntariamente, desinformação na internet. É o caso de hoje. Falamos isso porque as informações descritas no vídeo não procedem. As características da mensagem, o histórico de boatos do tipo não deixaram alerta. O texto que acompanha a mensagem tem algumas das características de boatos online, como ser vaga, alarmista e repleta de erros portugueses. Além disso, fake news conspiratórias sobre a Covid-19 que circularam com a ajuda de médicos não têm sido raras. Já admitimos, por exemplo, mensagens falsas sobre máscaras espalhadas por um médico, o depoimento sobre cloroquina de uma médica dos Estados Unidos e um manifesto conspiratório do Medicus por la Verdad, na Espanha, que é cheia de informações falsas. Na realidade, o vídeo do médico italiano se resume a uma apresentação dele e a leitura de um texto gigantesco sobre a Covid-19. Só um detalhe, o mesmo texto já foi alvo de um desmentido não faz muito e carrega adversas informações falsas, como o desmentido da época vale para hoje. Relembro o que foi dito, inclusive em vídeo. Toda a tese que embasa tal história é que se sustenta em informações que já foram desmentidas, tanto no boas.org, quanto em outros serviços de fact-checking. A primeira delas é a afirmação de que vacinas possuem chips para rastrear pessoas. Em maio de 2020, desmentimos uma história exatamente igual, mas com outros personagens. Na época, a última vez, ou a vítima da vez, desculpa, era o bilionário Bill Gates. A história indicava que a vacina INO-4800, financiada por Bill Gates, seria um selo com chip 5G para ser colocado nas pessoas. A publicação também falava sobre a insanidade de nova ordem mundial. A segunda informação, na qual a história de hoje se baseia, é que as vacinas vão reduzir a população mundial. Uma vez vacinados, todos ficaríamos doentes, enfraquecidos. E você sabe o resto. Em 2019, a equipe do atos.org desmentiu toda essa balela. Na oportunidade, uma história afirmava que as vacinas teriam sido criadas para reduzir a população mundial, falando sobre a nova ordem mundial, e até que as vacinas viriam como o vírus do câncer. O fato é que nada nessa teoria faz sentido. Nesse mesmo sentido, ainda temos outra história desmentida sobre o mesmo assunto, mas dessa vez em 2018. Na época, a história de que Bill Gates teria dito que as vacinas serviam para esterilizar, matar e reduzir a população mundial, ganhou as redes sociais. Como é possível ver em nosso desmentido, tudo não passou de uma falha de interpretação e de maldade por parte de quem criou o texto. Outra informação, na qual a história de hoje foi embasada, é a ideia de que os testes para identificar o novo coronavírus não são confiáveis. Recentemente, a equipe do atos.org desmentiu uma informação falsa sobre o assunto. Na oportunidade, uma publicação afirmava que o teste de covid-19 que usa um cotonete poderia causar danos cerebrais. Novamente, tudo não passou de muita desinformação e maldade de quem produziu a teoria. No fim, a publicação ainda se baseia na história de que os testes estariam contaminados. Durante a pandemia da covid-19, a equipe do atos.org já esclareceu essa informação. O grande fato é que essa teoria não faz o menor sentido e não passa de um monte de balela com a equipe de xenofobia. Assim como em todos esses casos, a história de hoje não possui qualquer definição científica, sequer cita fontes de onde toda a testa ia ser retirada. A sede do bolo fica por conta da sigla. O texto indica que o termo covid-19 significaria certificado de identificação de vacina com inteligência artificial. Só para concluir, resolvemos buscar em italiano por mais detalhes sobre o tal depoimento. Logo achamos um desmentido no site bufale.net Não demorou muito. Achamos outro do site open.online Aliás, o fake também se espalhou pela Grécia e foi desmentido por lá. Resumindo, não acredite tão facilmente nas palavras do médico italiano Roberto Petrella. Na realidade, toda a teoria da conspiração dele não passa de uma leitura, de uma corrente que não foi que não foi que não só foi desmentida aqui no boatos.org no caso, né? Como ressuscita outros boatos manjados na internet. Na verdade, o nome covid-19 só para desencargo de consciência é uma sigla que traduzido para o português é o termo em inglês, né? Mas traduzido para o português seria doença da covid ou melhor doença do coronavírus de 2019. sim, para evitar, né? Para evitar nomes ligados a regiões ou a países para evitar a discriminação. O nome covid-19 é doença do coronavírus de 2019. Ou doença do coronavírus de 2019. referindo-se ao ano em que os primeiros casos de coronavírus ou do novo coronavírus foram detectados na China na cidade de Wuhan. Muito bem. Agora vamos a outra notícia que isso é admitido. Prefeito de Votuporanga perde a paciência libera tudo em decreto e xinga a população. João Dado prefeito de Votuporanga olha o nome dele João Dado vai vendo João Dado prefeito de Votuporanga em São Paulo perde a paciência com a população assina o decreto e xinga moradores da cidade. No dia 21 de agosto de 2020 o prefeito de Votuporanga em São Paulo João Dado assinou um decreto liberando a abertura de bares restaurantes academias salões de beleza na cidade. A notícia causou espanto uma vez que Votuporanga em São Paulo se encontra na fase 2 laranja no plano de flexibilização estadual. As medidas adotadas no entanto são previstas para ocorrer somente na fase 3 que é a fase amarela. E de acordo com uma história que está sendo compartilhada nas redes sociais parece que João Dado resolveu chutar o pau da barraca. Segundo a publicação o prefeito de Votuporanga em São Paulo teria ofendido a população da cidade por meio de um vídeo. Nas imagens ele de mágica fala sobre o decreto dizendo que assinou documento para a população beber pinga no boteco nos bairros e nos vizinhos. Ele ainda teria desabafado sobre as aglomerações observadas na cidade. Quer morrer? Morre! Teria dito o prefeito. Além disso sobraram ofensas à população de Votuporanga em São Paulo. João Dado ainda teria dito que não se importa com o que as pessoas vão fazer mas que o decreto permitiria que elas fizessem o que fizerem. Confira! Ó! 8 e 10 da manhã tô assinando se 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 né se vamos dizer se essa droga né desse decreto aqui ó pra vocês poderem encher o o fiofó de pinga nos botecos no bar nos vizinhos o que vocês fizeram vocês vão se ferrar pra não dizer outra coisa não aguento mais vocês ficarem me xingando aí de careca safado eu não faço nada então vão se ferrar pra não dizer outra coisa né quer morrer morre seus filhos da mãe pra não dizer outra coisa né seus bandos velhos safados tudo velho safado velho que não tem o que fazer e fica enchendo o saco dos botecos fica enchendo o saco no mercado dando aglomeração então vai morrer tudo de coronavírus seus arrombados do caramba pra não dizer outra coisa quero mais saber de nada não vou assinar esse esse essa droga assim e quem quiser morrer morre de covid quem quiser morrer bêbado nas esquinas morre mas vai poder beber jogar bola fazer o que vocês fizer não quero mais saber de nada já tô do saco cheio já seu filho da mãe vão é procurar o que fazer vocês tudo e vão procurar sua turma vou assinar esse esse troço aqui pra não dizer outra coisa né eu tive de de procurar subterfúgio né pra não xing pra não falar palavrão tá gente agora vem cá será que o prefeito Votuporanga perdeu a paciência liberou tudo em decreto e xingou a população a história de hoje a história de hoje é no mínimo peculiar muita gente se irritou de verdade com o posicionamento do prefeito João Dado as imagens fizeram sucesso nas redes sociais e foram espalhadas em diversas publicações principalmente no facebook entretanto apesar de toda a repercussão a história e o vídeo não são reais basta uma olhada no conjunto da obra pra perceber que existe algo de muito estranho a publicação apresenta diversas características de fake news como o character varum não diz quando o vídeo foi publicado bastante alarmista especialmente pelo conteúdo decreto possui alguns erros de português e não cita fontes confiáveis convenhamos se esse vídeo realmente fosse verdade o prefeito de Votuporanga a São Paulo seria notícia em todos os veículos de comunicação tal qual foi o prefeito de Itajaí em Santa Catarina não precisa ser um gênio em exceção de vídeo pra perceber que há algo de errado com as imagens o vídeo de cada mês possui uma duplagem e não foi preciso de muito para confirmar a teoria o vídeo foi publicado originalmente no dia 16 de julho de 2020 na página oficial do prefeito João Dado no Facebook ele tem duração de 4 minutos e 56 segundos e nas imagens o prefeito de Votuporanga de São Paulo faz uma prestação de contas a respeito do impacto da Covid-19 na economia da cidade por meio do vídeo o prefeito João Dado falou sobre a queda na arrecadação do município e quais as medidas que foram adotadas para manter o funcionamento de atividades essenciais como saúde de educação e assistência social o prefeito de Votuporanga de São Paulo até chegou a publicar um vídeo falando sobre o decreto que permitiu a flexibilização de medidas de proteção contra a Covid-19 em um vídeo de quase 10 minutos João Dado falou sobre os dados técnicos que seriam ou que tenham sido usados para embasar a decisão mas em nenhum ofendeu a população do município em resumo a história que diz que o prefeito de Votuporanga de São Paulo João Dado tenha se irritado assinado um decreto liberando tudo e ofendido a população é falsa basta assistir o vídeo para perceber que as imagens foram dubladas e que o áudio não faz parte do vídeo original ao buscar nas redes sociais do prefeito João Dado descobrimos que o vídeo que serviu como base para o trote foi publicado no dia 16 de julho de 2020 Joe Biden candidato democrata outra notícia que será admitida tá gente Joe Biden candidato democrata à presidência dos Estados Unidos é pedófilo prova vídeo vídeos comprovam que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden é um pedófilo imagens mostram ele assediando crianças o termo fake news ganhou notoriedade no mundo quando a campanha presidencial norte-americana de 2016 foi inundada delas a grande maioria vinda de Donald Trump passados 4 anos estamos diante de uma nova campanha dos Estados Unidos e mais uma avalanche de balelas vamos tratar a primeira delas aqui tem circulado na internet um vídeo que não íamos exibir que não íamos exibir no site no ars.org que seria a prova de que o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Joe Biden seria um pedófilo as imagens em câmera lenta e com uma música digna de filmes de suspense de quinta categoria mostram o que seria uma série de assédio do candidato as publicações foram reforçadas por acusações do filho de Donald Trump esses filhos de presidentes em Donald Trump Jr ou Donald Trump Jr em uma postagem ele chega a falar com todas as palavras que Joe Biden seria pedófilo no Brasil as mensagens chegaram da seguinte forma são duas versões a primeira agora sim a esquerda progressista mundial está querendo colocar um conhecido pedófilo na presença dos Estados Unidos Joe Biden flagrando sem conseguir se conter filho da mãe canalha segunda versão Joe Biden o candidato da esquerda progressista americana democrata observem seu comportamento com as meninas crianças e adolescentes vídeo prova que Joe Biden candidato democrata à presença dos Estados Unidos é pedófilo vamos falar a verdade será que vige prova que Joe Biden candidato democrata à presença dos Estados Unidos é pedófilo o vídeo criado na medida para impressionar os eleitores norte-americanos realizou tanto que chegou ao Brasil só um detalhe as acusações que envolvem Joe Biden e pedofilia não se sustentam antes de tudo precisamos entender o que é pedofilia como já falamos neste texto o senso comum acaba fazendo termos se utilizados de forma errada a pedofilia de acordo com a classificação internacional de doenças é uma parafilia ou seja é considerada uma doença o crime ao abuso de crianças e adolescentes relembro que já escrevemos sobre o assunto segundo a classificação internacional de doenças CID referência mundial para definir patologias a pedofilia é uma forma de parafilia assim como sadomasoquismo voerismo entre outros entretanto já é considerada uma doença sim amigos pedofilia é um tema médico e não criminal no direito não existe o crime de pedofilia tudo bem mas se pedofilia não é crime o que é crime o que é considerado crime é o abuso sexual de crianças e adolescentes e apesar de muita gente dizer que é tudo igual na realidade uma coisa é X e outra é Y é que nem o apóstolo Marcos Gomes do Ministério de Graça Apostolada fala uma coisa é tomate e outra coisa é caqui uma pessoa pode possuir a doença pedofilia mas nunca consumar o ato abuso sexual no caso onde a pessoa não tenha controle sobre a doença e venha cometer o crime então dizemos que houve um abuso sexual causado pela pedofilia ou por alguém que sofre da doença vale lembrar ainda que há possibilidade da pessoa cometer o abuso sexual sem ter a doença quem decide isso é um médico partindo desse pressuposto temos três hipóteses a serem avaliadas com base nas publicações primeira Joe Biden sofre da parafilia chamada pedofilia segundo o termo foi utilizado de forma errada e a acusação de que Joe Biden abusa de crianças terceira Joe Biden é um pedófile e abusa de crianças como vocês viram as acusações são gravíssimas por isso mesmo precisaríamos de provas para sustentá-los no caso da doença um laudo médico no caso da acusação de abuso um inquérito policial ou uma denúncia formal sabe o que temos? nada como diria o Tadeu Schmidt nos gozos fantásticos na TV Globo ao buscar sobre o assunto Joe Biden e pedofilia só encontramos o vídeo que tem um caráter probatório nível zero e diversos de mentidos na imprensa norte-americana sobre a acusação de Donald Trump Jr. contra o candidato democrata o New York Times foi categórico ao falar que as atuações de Donald Trump Jr. não tem base nenhuma o Vox fez uma análise em que aponta que não há qualquer prova contra as atuações de que a brincadeira vai ser a base para tornar ideias extremadas como comuns a Forbes citou uma resposta de Biden que classificou a publicação como doentia e o site de fact-checking Politfact classificou como muita falsa acusação ou muito falsa acusação em todos os textos é citado que existe uma acusação de assédio contra Biden de uma mulher adulta porém não há condenação mas que você pense que a acusação o faz diferente de Trump é bom lembrar que o presidente dos Estados Unidos carrega mais de uma dezena de acusações de assédio resumindo não há prova de que Joe Biden seja um pedófilo ou mesmo que tenha abusado de crianças e adolescentes o vídeo é apenas um amontoado de imagens que não provam nada devidamente dramatizados com o intuito eleitoral e não recai pelo menos por enquanto nenhuma acusação ou prova de que Joe Biden teria cometido crime de abuso de crianças e adolescentes ou que seja um pedófilo reclamando de calor passageira abre porta de emergência e vai a asa de avião após a aterrissagem uma passageira protagonizou recentemente uma cena insólita em avião da companhia aérea da Ucrânia reclamando de calor excessivo a bordo a mulher abriu uma porta de emergência e foi até uma das asas da aeronave o Boeing 737-86N da Ukraine a Air Lines tinha acabado de aterrissar no aeroporto de Boy Spill em Kiev na Ucrânia vindo de de Antalya na Turquia ou Antalya na Turquia depois de pegar um pouco o ar fresco como ela argumentou a passageira voltou para o interior da aeronave onde o marido e os seus filhos a esperavam contou o Sam a família regressava de férias o piloto chamou a polícia agentes interrogaram a passageira que confirmou que o seu ato foi provocado pelo excesso de calor o exame mostrou que ela não estava envergada ou sob efeito de droga classificada como um mau exemplo para a filha de outros passageiros a mulher entrou em uma lista de pessoas proibidas de voar com a Ukraine International Airlines vai vendo e a última do jornal André Murinho jornal cheio de notícias até o fim piada do ladrão na casa o filho conta calmamente para a mãe mãe hoje vem um ladrão aqui na nossa casa a mãe desesperada pergunta meu Deus e o que ele levou o filho responde nada ele veio só pedir seu voto vai vendo e com essa eu vou embora muito obrigado pela companhia e pela audiência o jornal André Murinho edição de quarta-feira 2 de setembro de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de quinta-feira dia 3 de setembro de 2020 se Deus quiser e os anjos do Senhor permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é abapai nós não somos os criadores do universo mas com certeza ó somos filhos do grande criador fui fui